Olá galera, beleza? Eu sou o Pewi e nesse vídeo galera nós vamos continuar explorar esse nosso mundo aqui, Wayward. Eu tive que falar o nome mesmo pronunciando errado pra ficar legal ao começo, que se eu falasse aqui de novo que eu não ia pronunciar porque eu não sei, ficaria meio ruim e copiado, né? Copiado, copiado de mim mesmo, copiado de mim mesmo, hein? Copiado de mim mesmo. Bom, nós vamos continuar explorar essa coisa aqui que tem terra e que não é areia que nem o resto do mundo. O mundo é tudo de areia. Bom, eu sei pra onde ir, pra achar um lugar legal, é só seguir reto aqui, ó. Dá pra se localizar com essa coisa aqui, ó. Com essa parte aqui que divide as coisas tudo, com essa água. É só vir reto aqui. O que que é aquilo? É só vir reto aqui que você acha as coisas. Eu não sei muito bem o que é ainda. Vamos lá, então. Tô seguindo aqui. Aqui, ó. É mais ou menos aqui, ó. Tem uma casa aqui. Não, não é casa isso aqui, não. É coisa de enfrentar a móvel. Não vou ficar aqui, não. Sai daqui, mano. Nossa, quantos cavalos. Eu! Meu cavalo não. Olha, coisa de wonder. Que que é isso? Coisa de wonder. Sete spawn. Spawn. Que monumento? Que monumento? Oh, tá bugado isso aqui, ó. Tem monumento que não, hein. Tem monumento que não, hein. Será que eu não tô vendo? Pera aí. Deixa eu aumentar aqui o... Coisa. Enderização. Dez chunks. Oh, meu cavalo não. Nem sei se acertou meu cavalo. Acho que fui eu dessa vez. Cadê? Cadê o monumento? Cadê? Oh, cadê o monumento? Você está me zoando? Nossa, tá carregando. Caramba, deve ser grande isso aqui, cara. Tá carregando até agora. Olha, é uma montanha. Que que é isso? Oh, que que é isso? Que que é isso? Ai, que medo de cair aqui, mano. Carrega, mano. Estou nervoso, hein. Estou nervoso. Carrega. Oh. Oh, 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 oh. Não apareceu nada no chat? Não, não apareceu nada. Car... Olha. Olha. Pera. Deixa eu achar aqui um monumento. Parece o nome? Vai, monte. Parece aí dizendo. Você achou um monumento? Parabéns. Congratulations. Eu nem sei se é isso que se fala. Deixa eu subir aqui. Vamos. Vamos, cavalo. Você consegue? Sobe. Mostra sua habilidade de parkour. Parkour. Faz tempo que eu andava de cavalo, cara. Olha. É uma... Caralho. Olha, olha. Olha, olha a cachoeira. Olha. Oh, não vai aparecer mesmo? Você está me zoando. Você está me zoando um monte. Não vai aparecer o... You found a wonder. Não, mano. Não, não. Sério que não vai aparecer. Beleza. Estou magoado também. Magoei. Magoei com você, hein. Magoei, hein. Pô, eu quero que apareça o nome para ficar legal. Olha. É. Oi. Pera. 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 Aí. Parece. Terny. Vamos entrar então. Vamos entrar. Você não vai fugir, né? Cara, estou com medo de deixar ele aqui e ele fugir. Esse cavalo aqui é um lixo. Fica fugindo. Tá. Vamos deixar aqui então. Isso. Vem aqui. Oh. É. Fugiu. Fugiu. Vem aqui. Vem aqui rápido, rápido. Antes que eu... Não posso demorar muito, cara. Cadê? Cadê o buraco? Aqui. O que é isso? Isso. Fica aí. Vamos entrar aqui nesse buraco. O segredo é entrar no buraco. Opa. Vamos subir aqui. O que será que vai ter aqui, cara? É o Cristo Redentor, né? A gente está no Rio de Janeiro. Tem que tomar cuidado com os tiros, hein. Zoeiro. Estou zoando, estou zoando. Estou zoando, hein. Estou zoando. Não tem que tomar cuidado com os tiros, não. Pode tomar a vontade. Oh. Coloca o item. Coloca o bloco, cara. Mas... Mas qual que é a lógica? É Cristo Redentor, mas tem um monte de bicho aqui pra enfrentar. Sai daqui. Sai zumbis. Não gosto de vocês. Pronto. Matei. Muito difícil, hein. Na hora que eu escutei, achei que era tipo uns 500 bichos tentando me comer. Estou precisando colocar tocha aqui nesses buracos pra não ficar muito escuro. Que é difícil, cara. Que eu preciso de luz pra enxergar, sabe? A gente precisa de luz pra poder ver as cores. Nem sei do que eu estou falando. Vai aqui, coloca. Isso. Vamos subir. Agora é ela, hein. Agora é ela, hein. A gente vai enfrentar um monte de bicho até chegar na ponta lá. Olha só. Um esqueleto e uma aranha. Ótimo. Não sei por que que eu falei, mas... Mas beleza. Ok. Não tem escada. Olha só. Não tem escada. É pra você... Pra você subir se quiser. Que delícia. Meu Deus do céu. Muito delícia mesmo. Pera. Deixa eu destruir essas coisas aqui. Ui, que susto. Oh! Oh! Olha que lindo. Eu... Eu... Vocês viram que eu destruí o monumento, né? Eu destruí. Que bom. Deixa eu pegar esses itens aqui pra eu poder subir também, né? Que vai que... Não. Vai que nada. Que eu não vou conseguir subir se eu não pegar. Vem, itens. Venham pra mim. Eu quero absorver vocês. Cara, se eu tivesse caído nessa travada, eu ficaria muito bravo. Eu ficaria. Vou ficar muito bravo, hein? Tá. Eu não tô enxergando nada. Porque... Não tem luz. E pra enxergar a gente não precisa enxergar. Não vou ficar repetindo, não. Cara, se eu subir aqui logo, por que que não tem... Não tem... Oh, droga. Não tem... Escada? Por quê? Eu vou fazer assim, ó. Ué. Agora mudou a cor. Vou fazer isso aqui pra eu não precisar colocar mais tochas. Pra não ficar muito escuro. Isso. Já acabou? Não. Achei que isso aqui era... Algo... Algo... O que que é isso? Dá pra vir aqui, ó? Tô... Tô cego, cara. Dá. Ok, isso. Tô aqui. Cheguei. Cheguei na ponta, hein? Opa, deixa eu dormir, né? Pra eu poder enxergar direito. Porque... Porque... Porque é tipo, muito escuro e a gente precisa... Se não tem graça pelo... Seu lixo. Realmente não tem graça. Olha só uma... Uma vila. Uou, novidade. Novidade. Gente, tá aqui na cabeça. Olha que bonito. Pô, fiquei triste, cara. Não apareceu coisa do... Tá, vou fazer aqui. Um monte. Um monte. Opa. Aqui, ó. E o... Nem lembro se era assim, cara. Era assim? Eu acho que nem tá escrito errado. E o fonde a... Wonder. Espero que sim. Aí, ele coloca assim, ó. Não. Monde. Monde. Espero que esteja certo. Eu tenho certeza que não tá. Redentor. Aí. Nossa, galera. A gente chamou uma Wonder. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. É o do Cristo Redentor. Uou. A gente não tá no Rio de Janeiro? Cuidado com os tiros. Isso que fosta. Tá. Aquele ali é um lugar que eu achei que ia ser alguma coisa. De legal. Mas é só coisa de enfrentar a bicho. Não. Não vou lá. Nem. Nem. Nem vou. Ali é uma coisa que eu fiquei magoado. Porque eu achei e não achei a Wonder. Triste. Eu vou lá depois, ó. Vai que lá eu acho a coisa do Wonder. Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, vai. Vai que acontece. Vai que acontece. Não se sabe. Não se sabe. Deixa eu ver aqui, cara. Eu preciso tirar um print também pra usar na... Na miniatura do vídeo. Deixa eu ver. Será que dá pra subir mais? Eu acho que não. Onde que é na entrada aqui? Meu Deus, que susto. Vamos subir aqui. Bloco de quartos do talhado. Aqui mesmo. Nossa, trava. Cinco FPS, cara. Boa. Nossa, que ótimo. Deu um lag aqui do... 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 Eu estou com medo. É obsidian. Obsidian, ok. Consigo colocar? Opa, achei um baú. Achei um... Ah, vai ser coisa de... Que droga. Vai ser coisa de... De... Eu estou falando muito bem hoje, como vocês perceberam. Isso aí, tá massa, né? Deu um like aí por isso. Coisa de... De lã. Isso. Eu nem vou pegar essas lãs aqui. Estou com vontade, não. Estou com vontade, não. Eu vou vir aqui. Vou tirar... O meu print. Ah, não tem olho. Eu saí pelo olho, cara. Tá, vou vir aqui. Eu acho que vai ficar feio. Eu estou muito... Será que seria melhor eu vir ali, ó? Olha, uma muralha. Oh, legal, hein? Deixa eu ver aqui. Vou tirar isso aqui. Isso, tira. Vai tirando, vai tirando. Para não aparecer no print. Ah, tipo... Tipo... Ficou muito pequeno, cara. E fica estranho. O braço. Fica estranho as coisas. Tipo, não dá detalhe. Tá, eu não vou ficar aqui, não. Aqui é ruim. E dá um lag ainda gigante, cara. Vocês devem estar aí travando aí para vocês. Para mim também está. Não reclamem. Tá, não vai dar aqui, não. Eu vou ter que descer lá mesmo. Depois eu tiro um print. Não, depois? Não, não vai dar. Ah, vai ser depois mesmo. Eu já vou terminando o vídeo mesmo. A gente só vai mostrar essa wonder aqui. Vai, vai jogar. Joga fora. Não quero você. Bom, o vídeo... Galera... Nossa, achei que eu ia cair. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho que ficar pequeno porque eu não estou podendo fazer vídeo grande, como eu já falei. Deve ter falado nos últimos sete episódios. Cara, tá ruim. Isso é coisa de pouco chunk. Eu vou aumentar. Depois eu vou tirar meu print. Vou tirar aqui depois que eu acabar de gravar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, parece que vocês cliquem em gostei para mostrar que gostaram. E se quiser comentar algo aí, pode comentar a respeito do vídeo. Qualquer coisa. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.